Na internet, o calor na semana mais quente do ano virou piada. Só com muito bom humor mesmo para suportar a temperatura que chegou aos 39,6 graus no domingo. Em casa não está dando nem para ficar de roupa. Está horrível. Sente o vento vindo aí, quente, muito quente mesmo. É, mas o assunto é sério. Enfrentar esse calorão sem chuvas e sem água nas torneiras é um pesadelo que nós já estamos enfrentando. Um desafio ingrato. E a escassez de água também é consequência da prática de crimes ambientais ao longo de importantes rios do nosso estado. O Ministério Público Federal entrou com a ação para combater a captação ilegal de água no rio Araguaia. Uma única fazenda de soja e feijão usa 29 pivôs para irrigar uma área equivalente a mais de 5.600 campos de futebol. E não tem autorização para isso. A água chega à fazenda por um canal de 8 quilômetros. E a pior das consequências é que o rio Araguaia está secando e quem mora na região sofre com a falta de água. É a seca do rio Araguaia. Por conta não só desse ilícito ambiental específico, mas de outros também, o rio Araguaia está numa situação periclitante. As autoridades fazem a parte delas e cada um de nós pode colaborar também. As principais causas do aumento da temperatura nas cidades são a pavimentação que diminui a área permeável, a concentração de prédios que prejudica a circulação do ar e a redução na quantidade de árvores e de vegetação que produz sombra e refresca o ambiente. Segundo o especialista, é possível ajudar a aumentar a sensação de conforto onde moramos com ações simples. A arborização é muito importante. Colocar algum elemento que proteja as janelas, como todos, também facilita muito o ganho de conforto térmico na casa. Colocar algum elemento que proteja as janelas.